Música 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 Não tem sentido Viz vocês que eu não faço o pedido Só quando fizer conta dos shows Pelo menos tinha meu pedido O que é que se passa comigo? Mas tá tudo bem no rompeco Mano não entendo essas dicas que tá zada Acho que não faz sentido Tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratrova O meu comércio que me distrae o áudio pra vocês vão dizer que tá perdido Tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratrova O meu que vocês vão dizer que os bruxos estão novos, cê tá morrendo, tá eu sou Me sentia, me liga atrás da mula, tipo um Caleb e a queima com uma Zula Não brinca com a tropa, minha tropa não recula Tentou-me pôr a prova, cabotista, prova nula, é assim Isso aqui não faz sentido Já tive este desistido Dizeram que eu tô perdido Ouço o verso, eu tô fudu Tanta inveja, ai, meu pai do céu Acho que eu preciso de andar com os nexos Já botar com inveja, foto, tanta que se você constar a alma E ela nunca esprezo, me apontece Simbigo, fudu, compligo, sou orgulho do cumprido Onde temos um ponto, uma estrela, gris, outro arrugado e como um deles Sem problema, tem Tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratrova O meu comércio que me distrae o áudio pra vocês vão dizer que tá perdido Tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratrova Com o meu comércio que eu vou dizer que eu estou dando por si estamos mentados Tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratrova Tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratrova